Vamos falar agora sobre pessoas com quadros de doenças graves, tipo câncer, parte do mesmo princípio. Vamos dizer que o corpo da pessoa está lá com câncer alojado num lugarzinho do corpo, tá? Está lá causando o que está causando, mas ele está lá, está alojado num cantinho do corpo, com aquele sistema de circulação da pessoa. Com a massagem, o sangue vai começar a circular mais, oxigenar mais. De repente, essa circulação a mais, toda essa oxigenação a mais, acaba por, pode ocorrer dela pegar uma carona, aquelas células que estão, nesse momento estão doentes, né? Que foram acometidas pelo câncer. Elas podem pegar uma carona nisso tudo e se espalhar pelo corpo. Eu acho que a gente não quer isso, né? Ninguém quer isso. Então é isso. Então devemos observar bastante as contra-indicações. Observando isso, das outras partes, assim, não haveria tanto, ou não haveria, na verdade, problemas. Obviamente, pessoas com dermatite, né? Alergia na pele, pé machucado, né? O pé está com lesão, ou o pé está fraturado, a gente parte pelo pensamento óbvio. Se o pé está machucado, tem dermatite, tem coisas porulentas vazando no pé, parte do princípio que se eu for ficar massageando, apertando o pé para fazer massagem, eu vou causar mais ferimento. Então, se o pé está machucado, o primeiro passo é cicatrização. Ela vai cuidar, passar os cremes, as pomadas, os remédios que, de repente, o seu médico lhe passou. E aí, quando tudo sará, essa parte externa, aí sim a pessoa está apta a receber a massagem. Fratura a mesma coisa, a pessoa está com o pé fraturado, está machucado, né? Todo lesionado. Não há parte do princípio óbvio de não fazer a massagem nessas situações, tá bom?